Bem-vindos ao Budagnerd! Hoje a gente vai conferir aquelas séries que a gente mais tá aguardando pro mês de setembro, então fica ligado aí! No dia 4 vai estrear a série Mayans MC, na Fox. E esse é um spin-off, né, da série Suns of Anarchy. E aí conta a história, então, dos motoqueiros que fazem parte de uma gangue, administram fábricas de heroína, rede de prostituição, e eles ainda lidam com a gangue rival. Então, assim, parece ser uma série super agitada. E nesse mesmo dia vai estrear a série The Purge, no canal USA Network. E essa série é baseada no filme Purge, que tem a premissa de que todos os crimes estão liberados pelo governo por 12 horas, uma vez ao ano. A série vai ter 10 episódios e vai acompanhar os personagens e os motivos que levam eles pra esse dia de muita violência. Eu vou ser bem sincera, assim, que eu acho esses filmes Purge extremamente perturbadores e violentos, mas eu acho a ideia bem interessante. Como eu gosto de filme meio de terror ou suspense, então, tô bem animada pra conferir essa série. E no dia 7 vai ter a estreia da segunda temporada da série Punho de Ferro, do Netflix. E essa é a sequência, né, que conta a história do super-herói Punho de Ferro, da Marvel. E eu tô bem curiosa com essa temporada. E nesse mesmo dia também vai estrear a série Atypical, segunda temporada. E a série do Netflix, ela acompanha a jornada de um adolescente com autismo, né, na busca dele por amor e independência. Então, assim, o assunto é bem interessante. E no dia 14 vai estrear a série The First, no serviço de streaming Hulu. E a série acontece no futuro e mostra a primeira viagem tripulada pra Marte. A série foi pensada e roteirizada pelo criador do House of Cards. E tem o Sean Penn no elenco. Então, sendo com o Sean Penn já é um bom indicativo. E no dia 21 vai ter a estreia da série Maniac, no Netflix. E essa é uma série sobre um cara que vive uma vida de fantasia, enquanto ele tá internado numa instituição de doentes mentais. E vai ter Jonah Hill e Emma Stone no elenco. Então, eu achei bem interessante. E no dia 24 vai estrear a segunda temporada de Ian Sheldon. E essa temporada vai passar no canal americano CBS. Essa série, ela é derivada da comédia The Big Bang Theory. E a série Ian Sheldon apresenta a infância do Sheldon Cooper, né? Então, demais! E no mesmo dia também vai ter a estreia da décima segunda temporada The Big Bang Theory. No canal americano CBS também. Todo mundo conhece os nerds mais famosos do universo. Tem quem adore, tem quem ache meio clichê. Eu sou da turma que adora. Eu acho que essa série ajudou a tornar os nerds mais legais. Acho que quebrou muitas barreiras nesse sentido. E faz, assim, as pessoas terem orgulho de serem um nerd. E no dia 27 vai estrear a décima quinta temporada de Grey's Anatomy, no canal ABC. E lá vamos nós pra mais uma temporada de Grey's Anatomy. Uma das séries mais amadas. E a nova temporada promete muitas emoções. E nesse mesmo dia tem a estreia da quinta temporada de How to Get Away with Murder. E essa temporada vai estrear na ABC. Aqui a gente vai ter mais casos de suspense pra acompanhar. Então vamos ver se essa temporada aí vai ser boa. Também vai ter estreia nesse dia da vigésima temporada de Lei e Ordem. E essa é aquela série que tem casos que nos mobilizam muito e outros nem tanto. Nas temporadas anteriores a gente sofreu junto com alguns casos. E certamente ficou na ponta da cadeira com algumas histórias. E eu tô bem curiosa com essa nova temporada. E no dia 30 de setembro a gente vai ter a inauguração da trigésima temporada de O Simpsons. Então a estreia, claro, vai ser na Fox. E a nova temporada vai ter participação de vários convidados famosos. Gal Guedot, Guilherme Del Toro e outros vários. E assim, ó. Simpsons é Simpsons. Eu sou apaixonada. E vocês? Estão aguardando qual dessas séries desse mês de setembro? Comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!